Ferrari F430 com o polêmico câmbio F1, F1 de Fórmula 1 ou um câmbio manual de trocas automatizadas. Nesse vídeo o que você vai ver foi o serviço que a gente fez nessa transmissão aqui, nós fizemos a desmontagem e muita coisa aconteceu. Encontramos óleo do motor dentro da transmissão, encontramos a embreagem queimada e também vamos falar um pouquinho da semelhança desse câmbio com o câmbio TuaLogic da Fiat e de outros fabricantes também. Eles são mais parecidos do que você imagina. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações e não esquece da curtida porque ela ajuda muito a gente a continuar a produzir esse tipo de conteúdo exclusivo. Vem com a gente! Bom, ok. Então vamos recapitular tudo que a gente fala nos outros vídeos aqui, que a gente fala isso aqui direto. Esse carro aqui tem uma transmissão chamada de F1 ou de Fórmula 1, onde eles adaptaram o sistema de troca de marchas e acoplamento da embreagem para um robô. Então o câmbio faz essas trocas por você, mas o câmbio em si, essa transmissão é uma transmissão manual. É uma transmissão que possui os mesmos componentes de uma transmissão manual, tanto que a versão manual da F430 possui a mesma transmissão, mas ao invés de ter um robô que vai fazer o acoplamento da embreagem e a troca das marchas por você, ela tem um trambulador que vem aqui, já vou explicar isso, e um pedal de embreagem que atua o atuador que está aqui atrás dos discos de embreagem que ficam nesse local. Vamos fazer um passo a passo. Primeiro, por que a gente sacou a transmissão desse carro aqui? A gente tinha um vazamento no sistema de atuação hidráulica aqui da embreagem. Então a gente, na verdade aqui parece que está tudo limpo, esse aqui na verdade é o atuador antigo ainda, a gente está com o novo ali na bancada, e aqui a gente tinha vazamento de fluido hidráulico na parte de atuação. Esse fluido ele entra por aqui, por essas duas mangueiras aqui, aqui a gente tem um sensor de posição da embreagem para o câmbio saber se a embreagem está acoplada ou não, qual que é ainda a espessura remanescente do conjunto de embreagens que eu já vou mostrar, enfim, entra a pressão hidráulica aqui e estava vazando. A gente tinha tanto um vazamento de óleo hidráulico, do sistema hidráulico, como um vazamento de óleo de câmbio. Então aqui a gente vai ter que fazer a substituição dessas partes que cuidam da vedação. Então esse retentor aqui, por onde passou esse piloto, a gente tem aqui uma outra vedação da flanja na parte externa, o atuador também tem algumas vedações, enfim, estava vazando, e esse vazamento fez com que o câmbio perdesse um pouquinho de pressão hidráulica e também afetou as embreagens. As embreagens além de estarem contaminadas pelo óleo, elas acabaram sobreaquecendo. Aqui eu tenho o conjunto de embreagens desse carro, que acopla ali na caixa que vocês viram. E esse carro, ele possui um sistema de embreagem simples, é uma embreagem apenas, a gente tem apenas um platô e um atuador, diferente dos câmbios de dupla embreagem, que tem duas embreagens. Mas aqui nós temos uma embreagem multidiscos, então são dois discos de fricção. E se a gente dar uma olhada aqui, a gente teve um azulamento. Monitorando pelo scanner também, a gente percebeu que a parte de fricção dessas embreagens estavam além dos limites ali, dos valores nominais, e manobrando o carro para fazer a manobra, ele não saia do lugar. Então a gente vai ter que trocar também os discos, porque aqui já era. E tudo começou por um problema hidráulico. Então aqui nessa parte do atuador hidráulico, o que a gente tem basicamente é um robô. O que a gente está acostumado de ver aí nos outros vídeos é aquele sistema de mecatrônica, que em um mesmo componente tem lá o módulo, tem a bomba que pressuriza o sistema hidráulico, cria a pressão hidráulica que vai fazer essas atuações. Nós temos os corpos de válvula. Aqui nesse carro é um sistema um pouquinho mais antigo e é tudo separado. Basicamente o que a gente tem aqui no atuador é o componente que vai fazer o papel do teu pedal esquerdo. Então o teu pé esquerdo, quando você pisa na embreagem e solta, hoje nesse câmbio F1 é feito pelo robô e a pressão hidráulica entra por aqui, certo? Depois continuando, dando uma olhada aqui nesse câmbio, temos uma das saídas do semi-eixo aqui. E aqui a gente tem a outra parte responsável pelo funcionamento da transmissão. Aqui na verdade é acoplado um atuador, o segundo atuador hidráulico, então eles são separados, diferente das mecatrônicas que nós temos hoje em dia dos câmbios de dupla embreagem, que é tudo num módulo só. Aqui a gente tem um outro robô, que basicamente faz a função do trambulador, então da função do teu braço direito. Então aqui a gente tem esse robô que vai fazer o papel do engate das marchas. E se a gente perceber aqui os varões, a gente consegue na verdade, dando uma olhada aqui, a gente consegue ver que isso aqui é um câmbio manual mesmo. Então a gente percebe lá as engrenagens helicoidais, nós conseguimos ver também os sincronismos. Isso daqui são os garfos, certo? Eu consigo engatar uma marcha aqui. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui como se o motor estivesse em marcha lenta. Dá uma olhada aqui na saída da roda. O câmbio está desengatado, nada acontece, certo? Então aqui o motor como se estivesse em marcha lenta, não estivesse engatado nenhuma marcha. Agora o que acontece? A gente tem um robô e ele tem dois movimentos. Esse robô faz esse movimento, que seria o mesmo movimento que você tem no trambulador, quando você testa o neutro, e o movimento de engate das marchas. Então para frente, para trás, então primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. E tem uma ré também. Eu vou engatar uma marcha aqui. A gente tem um sistema de sincronizado lá, coisa simples que nem câmbio manual. E se eu rodar agora com a marcha engatada, se eu rodar aqui, se aquela engatou, engatou. A gente tem a rotação da roda. Então, é um câmbio manual, com trocas automatizadas. Continuando aqui, porque tem muita coisa acontecendo nessa transmissão. Isso aqui não é só uma transmissão. Aqui a gente tem a refrigeração do óleo das engrenagens. Então, o óleo é refrigerado desse câmbio para um trocador de calor, que está lá no meio do motor. Então, é refrigerado pelo fluido de arrefecimento do motor. Desse lado aqui, nós temos um bujão. E para variar, ele está espanado. Só para ajudar a gente que trabalha aqui com manutenção. Alguém já trocou o óleo desse câmbio mais de uma vez aqui, fez um belo serviço no bujão. O coxinho do câmbio está rasgado, está estourado. Comum para um carro dessa época. Vamos ter que fazer a substituição também. E desse lado aqui, desse lado do câmbio, a gente percebe a caixa do diferencial. Isso aqui poderia também ser só um diferencial simples, às vezes um diferencial blocante por inércia, mas não. Aqui a Ferrari fez uma das primeiras implementações de diferencial eletrônico em carros de rua, em carros de produção. E esse daqui é um diferencial também diferenciado, certo? Porque ele tem uma atuação eletro-hidráulica. Então, o acoplamento, a distribuição do torque das rodas no eixo de tração desse carro é controlado por um módulo também, um segundo módulo, que faz só o controle dessa distribuição. É basicamente um módulo também que trabalha com a mesma pressão hidráulica que comanda o câmbio, então a gente tem as entradas das linhas hidráulicas aqui. Nós temos uma solenoide que controla se a pressão hidráulica vai entrar para dentro do sistema diferencial. Aqui nós temos umas embreagens e as embreagens fazem o sistema de deslizamento limitado ou bloqueio completo do diferencial, dependendo de várias situações, de G lateral, de rotação de roda, de torque do motor, quanto torque o motor está produzindo naquele momento, que marcha está engatada, que modo de condução você está. Enfim, tudo isso é determinado por esse computador e ele faz a atuação aqui do diferencial e distribui o torque entre as duas rodas traseiras para deixar o carro mais esportivo, para ele virar uma curva mais rápida ou até para ser um pouco mais divertido quando você quer, por exemplo, sair dando sobre esterço na curva. Certo? Aqui a gente tem um sensor de pressão e isso já acontecia nessa época. Bem interessante. Mas não acaba por aqui. Aqui embaixo dessa transmissão nós temos um sensor de temperatura. E esse sensor de temperatura, ele não é um sensor de temperatura da transmissão. Ele é o sensor de temperatura de óleo do motor. E aí eu te pergunto, o que o sensor de temperatura de óleo do motor está fazendo na transmissão? Bom, vamos pensar na F430. É uma Ferrari, motor central. A gente tem um V8, maravilhoso lá. Esse é um motor com pretensões esportivas. É um carro que tem pretensões esportivas. Ele tem um sistema de cárter seco, certo? Significa então que a parte de armazenamento de lubrificante do motor não vai ficar lá no cárter, onde a gente tem a maioria do armazenamento dos óleos dos motores normais, certo? Ele tem um reservatório separado, que é esse daqui. E a localização do reservatório de óleo do motor é basicamente em cima... Deixa eu ver o lado disso aqui... Em cima da transmissão. Então, esse é o tanque de óleo, que armazena o óleo do motor do F136 desse carro. Aqui é o local onde a gente mede o nível e completa o óleo. Nós temos as saídas das PCVs. O óleo passa por dentro da transmissão. Então, essa caixa aqui não é a caixa do diferencial. É uma caixa por onde passa o óleo da transmissão. Ele aparece aqui embaixo. Aqui embaixo é onde a gente tem um dos bujões para esgotar o óleo. Então, você vai trocar o óleo da transmissão do motor da Ferrari e você vai esgotar no bujão que está na transmissão. Um deles, tem mais outros que a gente já vai mostrar. E o óleo é a entrada do óleo para alimentação lá na bomba de óleo. Passa aqui por dentro da transmissão e sai nesse duto. E aqui nós temos a bomba de óleo. Então, vamos dar uma olhada agora no motor lá na F430, porque a gente está fazendo alguns serviços também nesse motor. Existem alguns vazamentos de óleo. Vamos dar uma olhada nessa parte de lubrificação. Vamos dar uma olhada também no motor. Então, vamos para lá. Bom, então a gente já está aqui na F430. Transmissão já está instalada. Vocês conseguem ver aí. Vou deixar a imagem da embreagem que a gente trocou. Aqui, com a transmissão montada, a gente consegue entender um pouquinho melhor de como tudo isso daqui funciona. Primeiro, vamos falar do quadro ou do agregado superior que sustenta toda a transmissão. Na verdade, a transmissão está suspensa apenas por esse coxim. E a gente tem esse agregado aqui, que é parafusado lá dentro na carroceria. E ele é feito de alumínio. Era uma parceria que a Ferrari tinha com a Alcoa na época. Fizeram várias peças do carro. O agregado é um deles. E ele é de alumínio para ele ser bem leve. Para diminuir o peso do carro e fazer com que ele tenha um desempenho melhor. Pegando ele na mão, a gente sente isso. É super leve essa peça. Enfim, com a transmissão montada aqui, a gente já vê as linhas hidráulicas, a parte de refrigeração. Aqui, tudo isso daqui é aquele atuador. Então, que faz o movimento do trambulador. São dois pistões hidráulicos que passam aqui dentro. Um mecanismo bem complexo. E também é uma fonte de problemas para esse carro. Daqui, se a gente seguir todas essas linhas aqui, com essa manta, a gente vem para essa parte aqui. E aqui a gente teria o que fosse o equivalente à mecatrônica desse carro. Onde nos campos de dupla embreagens mais modernos, tudo isso daqui está junto, reunido num módulo só. Aqui ainda é tudo separado. Então, aqui a gente tem a parte, o coração hidráulico desse carro. Então, a gente tem aqui o reservatório do fluido. Aqui a gente tem uma bomba elétrica, certo? Esse é o motorzinho elétrico. E aqui, esse quadradinho aqui é a bomba que faz a pressurização. Ele é basicamente idêntico à mesma bomba do câmbio DQ200 de 7 marchas, o DSG de 7 marchas. O componente é basicamente igual. É o mesmo funcionamento. Só cria pressão hidráulica aqui. E lá atrás a gente tem um acumulador e atornador hidráulico. E aqui o corpo de válvulas com as solenoides. E junto isso também tem um módulo que controla a transmissão. Várias linhas hidráulicas, vários locais para fazer a sangria. E tudo isso aqui vai ter que ser preenchido e sangrado depois que a gente tiver terminada essa fase de montagem aqui, certo? Aqui, que nem eu falei, o tanque de óleo, o reservatório de óleo do motor. Ele está em cima da transmissão. E lá do outro lado a gente tem o F136. E lá também nós fizemos alguns serviços. Então, vamos falar um pouquinho do motor também. Então, percebe como que eu tenho que me debruçar aqui para falar do F136. Ele é enterrado no meio da F430. E esse aqui é o V8, que mudou toda a filosofia da Ferrari na época. Esse aqui é um motor completamente novo. Aqui ainda, na primeira geração dele, então, a gente ainda tem um sistema de injeção indireta. Um motor V8 de 4.3 litros, que dá o nome a F430, inclusive. E aqui a gente ainda tem as características, o pleno em vermelho. A gente tem os dutos de admissão bem longos. Ainda por ser injeção indireta, aqui a gente tem os injetores. E o que a gente fez aqui nesse carro foi trocar a junta das tampas de válvulas. É bem comum vazar, então a gente fez a troca dessa... Estava saindo fumaça quando o carro ligava, porque pingava um pouquinho de óleo nos coletores. A gente também trocou os dois coxinhos de motor e as velas. Coisas simples para um carro já com uma certa idade. São componentes de borracha que não vedam e não sustentam mais. Então a gente já fez todo esse serviço e foi muito mais fácil fazer nesse caso com a transmissão fora. O técnico consegue ficar de pé aqui e tem muito mais acesso para fazer esse serviço. Junto também de uma descarbonização que a gente fez aqui no motor. Enfim, vamos dar uma olhada um pouquinho por baixo ainda nessa parte de óleo. E depois é uma questão de terminar a montagem aqui. Fazer a sangria, fazer as adaptações e testar. Então vamos dar uma olhada lá embaixo ainda no F136. Tem coisa interessante também. Bom, aqui embaixo da F430 a gente tem ainda umas coisas bem interessantes. Primeiro, localização da transmissão quase no final do carro. Aqui é basicamente o para-choque. Essa é toda a transmissão. Aqui, desse lado, nós temos o atuador que faz a seleção das marchas. Daquele modo que eu expliquei, que tem dois pistões, dois eixos que fazem esse movimento. E o engate das marchas. Se a gente ler aqui no atuador, a gente vai ler Celestepeed e a marca do fabricante que é Magnete Marelli. A Magnete Marelli foi quem produziu esse sistema eletro-hidráulico de trocas de marchas automatizadas dentro de um câmbio manual. E ela também é a mesma empresa que desenvolveu o câmbio dos Fiat Dualogic e dos Volkswagen i-Motion. E também do GM... Alguma coisa, eu esqueci o nome do GM. Mas é a mesma fabricante e o princípio de funcionamento desses carros, dessas transmissões, é o mesmo que começou aqui. Também é Magnete Marelli. Enfim, continuando aqui. Aqui a gente tem a transmissão do carro e aqui eu tenho o motor, certo? E que nem eu falei, a troca de óleo do motor se troca com o bujão na transmissão, que está em cima lá. Aqui a gente tem o tanque de óleo, o óleo vem por aqui, entra e entra no módulo da bomba de óleo. Aqui eu já estou falando do motor. O motor trabalha com o sistema de cárter seco, significa que ele não armazena o óleo aqui no cárter. A gente tem três bombas de captação, ou bombas de scavenging em série. Mais uma bomba principal, aqui a gente tem o filtro de óleo. E ele capta todo o óleo que pinga ali, da parte do virabrequim dos cabeçotes. Ele pinga aqui, acumula e é captado e volta para o sistema hidráulico. Junto do módulo da bomba de óleo, a gente também tem a bomba de água do motor, que é essa daqui. Existem também alguns bujões de dreno secundário, mas os principais são esses dois aqui. Você vai trocar o óleo da 450, se você esgotar aqui não vai pingar quase nada, certo? A maioria pinga por aqui. E por aqui também a gente consegue ver um dos cabeçotes e por onde a gente tem lá a junta da tampa de válvula que foi trocada, o óleo escorria por aqui, pingava no coletor e fazia fumaça. Agora tudo limpo e bonito. Uma última coisa que vale a pena falar desse carro, da F430, do F136, que é esse motor, é o coletor. O coletor na F430 tem formas que podem ser muito melhoradas. Esse não é um coletor ideal para esse motor e isso a gente vê lá na 458. A 458 também tem um motor F136, mas ele foi aumentado o deslocamento, foi posto no sistema de injeção direta e a parte dos coletores na 458, que a gente já falou aqui no canal, é muito melhor do que esse daqui. Tem bastante ganho para ter se a gente trocar essa peça aqui e fazer um coletor equalizado e melhor projetado. Bom, então vamos lá. Estamos com a embreagem calibrada, já fizemos essa primeira adaptação com o carro quente, agora tem aquela hora boa de testar o carro para ver se a folga da embreagem, se as adaptações desse câmbio estão corretas e se isso vai fazer com que essa embreagem dure bastante. O primeiro sinal que a gente tem que ver é com o câmbio engatado, de primeira a gente solta o freio, o carro não se movimenta. E a primeira relada que eu dou no pedal do acelerador, o primeiro carinho que a gente faz, o carro já anda para frente. Esse é um sinal, um dos sinais físicos de que a embreagem está bem calibrada. Os outros, obviamente, a gente lê a rotação do eixo de entrada e também fazer o cálculo do PIS. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas agora está na hora de testar ele na rua. É engatada. E aqui a gente tem esse um dos primeiros carros que foi introduzido, essa tecnologia de um câmbio manual com trocas automatizadas, que depois a gente foi ver em carros de passeio, de rua, aqui na época ainda eles chamam de câmbio de Fórmula 1. Mas que nem eu falei, o Dualogic e o iMotion... O som é alto, hein? O Dualogic e o iMotion seguem a mesma construção, os mesmos componentes na questão de atuação aqui para trocar as marchas desse câmbio manual. E talvez aí esteja a conexão entre esses dois câmbios e talvez a conexão da injustiça também. A F430, quando ganhou esse câmbio, isso daqui é um carro para ser dirigido, para andar. Não para essa situação que eu estou agora, por exemplo, parado no semáforo e tem trânsito, tem carro na frente e tal. É um câmbio que funciona muito bem nessas horas que você está andando em alta velocidade, você está fazendo um track day, as trocas são rápidas e te dá um conforto e te libera de fazer algumas atuações aqui que mudam o foco da atenção do piloto. Então, nesse cenário, esse câmbio é muito bom. O que combina com a proposta desse carro? Aí já adaptar essa tecnologia em um carro de rua para você tentar botar no mercado um carro que te traz o conforto das trocas automatizadas, mas por um baixo custo, foi uma tentativa, né? Mesmo a marca, a Magnete Marelli, de... Espera um pouquinho. A marca, a Magnete Marelli, de fazer essa transferência da tecnologia e botar num carro cuja a utilização é um pouco diferente dessa agora que eu tive. Então é isso, vale fazer a ressalva aí sobre esses câmbios, porque a tecnologia é bem interessante, bem inteligente e eu duvido que alguém vá falar mal de uma Ferrari e dizer que o câmbio dela não é bom. Não acho que é por aí, acho que é uma questão mais de aplicação mesmo. Depois, vamos falar um pouquinho do serviço que foi feito aqui. Na verdade, nessa parte da transmissão, a gente fez outras coisas, fizemos coisa no ar-condicionado aqui do carro também, mas esse serviço que a gente fez que pode parecer um serviço mais bruto de troca de ebreagem, remoção, de transmissão, ele, na verdade, ele também é um serviço que exige uma parte mais de delicadeza, de fineza física também, de ajuste de componentes. A gente está trabalhando aqui com folgas, pelo fato de a gente ter trocado, por exemplo, o estator com folgas de décimos de milímetros para aceitar, por exemplo, a folga do rolamento do ex-piloto. A gente também tem a calibração da folga do atuador ali da ebreagem, que a gente também trabalha em décimos de milímetros. Então, a diferença de um carro que vai ter uma troca rápida e no ponto certo versus um carro que não tem essa troca, tem uma troca mais lenta, mais demorada, ou seja, a embreagem trabalhando com folga é a diferença de uma embreagem que vai durar bastante, vai durar a sua vida normal e uma embreagem que vai queimar nos próximos mil quilômetros. E a gente está falando aí de décimos de milímetros de precisão entre esses dois cenários. Essa é a parte interessante dessa questão de mecatrônica, da parte mecânica e eletrônica desse carro. Os dois têm que trabalhar junto, a parte de calibração da embreagem a gente faz de um modo eletrônico, mas também existem folgas físicas que têm que estar corretas para o bom funcionamento dessa transmissão. Depois, parado aqui no semáforo, vamos falar um pouquinho de preço que vocês pedem aí. Um kit de atuador, platô e embreagem de um câmbio Dualogic, está por volta de R$ 1.500. E o mesmo kit para esse carro, atuador, platô e embreagem, está por volta de R$ 30.000 com o dólar atual. Há uma diferença de valor? Eu vou parar de falar, vai. É aspirado, não anda que nem os turbos de hoje que a gente já está acostumado a fazer aí no canal, mas tem certos carros que não importa a potência e o torque, o que importa mais é a sensação e o ronco. Então é isso, senhores, F430. Trocamos embreagem, mostramos um pouquinho do motor também. Pronto para entregar essa parte do serviço, ainda tem algumas outras coisas que a gente tem que resolver aqui, mais missão cumprida nessa etapa. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard. O resto também está trocando bem as trocas. A buzina é aqui, ó. Deixa a escolta para trás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.